A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Agradecemos e registramos a presença da deputada Marli, presente aqui conosco hoje na comissão, Marli Ribeiro, e registramos a presença das deputadas Alê Portela, vice-presidente da comissão, e delegada Sheila, também aqui conosco. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, informando que a secretaria, de que é titular, será representada pelas senhoras Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária de Prevenção e Criminalidade, e Ana Clara Pinho Coelho Amaral, assessora parlamentar na audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para a qual foi convidado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de Lei 700 de 2015, no primeiro turno, relatora deputada Andréa de Jesus. Projeto de Lei 2693 de 2021, no primeiro turno, relatora deputada Ana Paula Siqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de vários deputados, eu farei a leitura individualmente de cada um, mas indago as deputadas se podemos votar em bloco, após todas as leituras. Requerimento de número 794 de 2023, de autoria da deputada Alê Portela. Requer seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do município de Belo Horizonte, para uma visita técnica à CEDESE. Com a finalidade da CEDESE apresentar a esta comissão as políticas públicas voltadas às mulheres desenvolvidas por esta Secretaria do Estado, bem como seus resultados e novas políticas em estudo a serem adotadas no Estado de Minas Gerais, bem como as demais informações necessárias a serem fornecidas a esta comissão relacionadas às políticas voltadas para as mulheres. Requerimento de autoria da deputada delegada Sheila. Requerimento 920 de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com os policiais civis de Barbacena e Santos Dumont pelo trabalho de conscientização sobre a violência doméstica realizada na Escola Estadual Padre Antônio Vieira, que encorajou a adolescente de 15 anos a denunciar o tio que abusava sexualmente dela e pela prisão do autor que cometia crimes desde que a vítima tinha 11 anos de idade. Requerimento de autoria da deputada delegada Sheila. Requerimento 836 de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com Daiane Silva Costa pela coragem de filmar e denunciar casos de importunação sexual sofrida por ela no ônibus da linha 4285 que liga Belo Horizonte a Santa Luzia em 28 de março de 2023. Requerimento de autoria da deputada delegada Sheila. Requerimento 921 de 2023. Requer seja formulado votos de congratulações com a delegada especializada em atendimento à mulher de Ibirité pela prisão do autor de 21 anos suspeito de agredir fisicamente e psicologicamente a companheira e a enteada de dois anos, além de mantê-las em cárcere privado. Requerimento de autoria da deputada Leninha. Requerimento 985 de 2023. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, pedido de providência para que seja determinado em todas as delegacias especializadas em atendimento à mulher, as DEANs, que funcionem ininterruptamente, conforme a lei federal 14.541 de 3 de abril de 2023. Requerimento de autoria da deputada Leninha. Requerimento 1068 de 2023. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que a delegada Natália Santos Magalhães, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Muriaé, se retrate após as falas proferidas a uma sobrevivente de violência doméstica, minimizando o uso da droga Boa Noite Cinderela, utilizada com frequência por agressores de mulheres. Requerimento de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento 1058 de 2023. Requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, junto à Polícia Civil, alternativas para o cumprimento da Lei 14.541 de 2023, que garante o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas em atendimento à mulher, 24 horas por dia, todos os dias da semana, que foi sancionada em 4 de abril de 2023, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que a Polícia Civil de Minas Gerais informa não ter recursos humanos necessários para o funcionamento, conforme o preceituado na nova legislação. São esses os requerimentos. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passo à presidência, à vice-presidente da comissão, deputada Alê Portela, para apreciação de requerimentos de minha autoria. Muito boa tarde. Daremos prosseguimento à votação, apreciando matéria de autoria da deputada-presidente Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão número 953. A deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, por se tornar a primeira mulher a ocupar a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 150 anos de história do Judiciário Mineiro. Requerimento 966.2023. Requer que seja encaminhada ao governador do Estado o pedido de providências para que seja implementada em Minas Gerais a Lei 14.541, de 3 de abril de 2023, que dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher, bem como para que seja encaminhada a esta Casa Legislativa um cronograma com a previsão de início do funcionamento das delegacias nos moldes da Lei Federal nos municípios mineiros. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. A deputada Ana Paula Siqueira devolva a presidência desta comissão. Muito obrigada, deputada Leportela. Eu quero, antes de encerrar a nossa reunião, parabenizar todas as colegas aqui presentes e apresentaram seus requerimentos, todos eles com bastante fundamentação. Os votos, congratulações à deputada Cheira, solicitação de audiência pública da deputada Leportela. e dizer, gente, que é muito importante para todos nós, especialmente o Estado de Minas Gerais, que é o Estado que lidera, infelizmente, o ranking de feminicídios no Brasil, adotar a Lei Federal que amplia o atendimento 24 horas para todas as delegacias especializadas em atendimento à mulher. Nós fizemos aqui, deputadas, no ano passado, na primeira edição do Fiscaliza Mais, um estudo sobre as DEANs aqui no Estado, e identificamos ainda a precariedade dessas delegacias especializadas, descobrimos no meio do processo do Fiscaliza Mais, que existem, inclusive, delegacias que estão postas como delegacias especializadas em atendimento à mulher em o município de Minas, mas que, na verdade, ela não é. Ela é apenas uma sala, um espaço físico ali, não tem sequer nenhuma das, não cumpre nenhum dos protocolos necessários para se caracterizar como uma delegacia. Nós estamos falando de um Estado que é um Estado grande, são 853 municípios, várias regionais, e nós precisamos garantir esse atendimento para que as mulheres, aquelas que se encorajaram, e já é um processo difícil para que elas tenham, se desloquem até a delegacia, que elas sejam bem atendidas. Não dá para a gente esperar passar o final de semana, ou, às vezes, uma madrugada inteira, para que essa mulher seja devidamente atendida na sua necessidade. Então, é muito importante o cumprimento dessa lei. Nós sabemos, fruto do trabalho desta mesma comissão, no decorrer do último bienio, na qual eu fui presidenta da comissão, que existe uma precariedade, existe falta de pessoal, assim a Polícia Civil afirma, que não melhora as estruturas porque não tem esse atendimento, mas nós precisamos que isso seja pensado com a seriedade que tem, que seja feito esse compromisso, que todos os investimentos possam ser contabilizados, apresentados ao governador, para que se tome a providência e consiga implementar esta lei, que é uma lei muito, muito, muito importante para a gente. Então, eu queria destacar vários requerimentos nessa vertente da priorização, da realização, da implementação da lei federal. E eu queria destacar que Minas Gerais, infelizmente, ele, durante o último mandato de governo, o governo Zema, não teve os investimentos necessários nessa pauta. Não teve sequer prioridade. É por isso, inclusive, que eu estou propondo na reforma administrativa do Estado que se crie uma secretaria especializada para as mulheres, para que nós possamos pensar, além da questão da delegacia, que é extremamente importante, cabe a paz de segurança, mas que nós possamos pensar vários aspectos dessas políticas para as mulheres que fazem interface com várias outras políticas públicas e que são necessárias de uma priorização, de uma importância de orçamento, de uma secretaria específica. Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem a secretaria e vai na contramão do que o governo federal vem trabalhando. Eu fiz parte da transição de governo, do governo federal, na pasta de políticas para as mulheres e lá estão sendo pensadas, tem um ministério específico e acho, acredito, que Minas Gerais poderia apresentar essa nova Constituição como a secretaria, dando assim a importância que tem as mulheres, mineiras, toda a nossa preocupação com as políticas públicas e com o enfrentamento às diversas violências, violência doméstica, familiar, contra meninas e meninas, mas todas as outras violências. E por falar em violência, gente, é lamentável o que está acontecendo essa semana no Brasil, que é essa discussão aí, infelizmente, das violências nas escolas, essa onda perversa de fake news e de denúncias de ameaças, propriamente de ameaças, de alunos que estão em pânico, assim como seus familiares, como os pais, como todos os educadores da escola, como todos os profissionais envolvidos na educação. Isso vem trazendo vários reflexos já. Hoje eu conversava pela manhã com um pai que já me relatou que desde domingo a filha não dorme à noite, com medo de ir para a escola. E a escola, que deveria ser um espaço seguro para as nossas crianças e adolescentes, vem se tornando um espaço inseguro. E eu queria lamentar isso, mas queria também registrar aqui, já fizemos outros requerimentos, diretamente para o governo do Estado, pedindo as providências. Apresentei, inclusive, um projeto de lei que foi protocolado na semana passada, intensificando a segurança das escolas, solicitando a instalação de detectores de metais nas portarias, aumentando toda a segurança para que a gente possa impedir a entrada de objetos que possam levar esse risco, como infelizmente aconteceu em Brumenau, como infelizmente aconteceu em São Paulo e outras situações. A gente tem apresentado aqui proposituras que vão trabalhar no sentido de trazer essa proteção. Mas é indispensável, indispensável que a gente trabalhe contra as fake news, que a gente garanta que a escola seja um espaço seguro para as crianças, para os adolescentes, para toda a equipe da educação que lá está. É inadmissível que os pais passem agora a ter temor de deixar as suas crianças na escola. Infelizmente, isso tem sido feito como uma estratégia de disseminação de ódio e de violência na sociedade. Então, eu queria destacar isso, reafirmar também a importância da implementação da lei federal, que inclui assistentes sociais e psicólogos na educação. Isso é extremamente importante para lidar com todas as adversidades sociais que vão para dentro da escola. O diretor tem suas atribuições, o professor tem suas atribuições, e o assistente social e psicólogo teria, tem aí essa capacidade desse atendimento específico e de colaborar para que as nossas crianças, adolescentes e jovens possam ter uma formação adequada como acolhida às suas necessidades. Não dá, deputadas, para a gente tacitamente aceitar o que acontece hoje no Estado de Minas Gerais, onde o senhor governador diz ter implementado a lei federal, mas, na verdade, é uma pseudoimplementação, é mais um problema de implementação de políticas públicas aqui no Estado, que não acontece. Ele designou um assistente social e um psicólogo para atender 13 escolas. Ou seja, não vai atender ninguém. 13 escolas. Se as escolas forem de porte médio, como as que a gente tem aqui em Belo Horizonte, média de 800 a 1.500 alunos, então ele não vai atender. Um profissional não vai atender esses alunos. Então, a gente precisa que essa lei seja implementada de fato. Belo Horizonte, o meu município, ainda não implementou, o que é também uma vergonha para a nossa cidade, a não implementação dos assistentes sociais e psicólogos que são tão importantes em todos os níveis da educação pública. Então, queria fazer esses registros, queria perguntar às deputadas se gostariam de alguma ponderação antes do encerramento dessa nossa reunião. Posso falar, presidente? Sim. Cumprimentar aqui nosso presidente, Ana Paula, vice-presidente Alê Portela e a todos que estão nos acompanhando. Falar sobre a importância de tudo que a deputada Ana Paula já falou. E gostaria de fazer uma sugestão, presidente, se nós pudéssemos, com prioridade, assinarmos hoje um requerimento para uma audiência pública acerca dessa questão do funcionamento de 24 horas das delegacias de atendimento à mulher. porque eu acho que é importante que a gente traga pessoas que trabalham na área, na ponta, para estarem aqui expondo as dificuldades, expondo a questão do pessoal, e tudo que é justificado pelo Estado realmente é verdade, infelizmente. não tem gente para trabalhar, não tem equipamento, não tem recurso, só que não pode ser assim. Eu concordo exatamente com o que você falou, eu tenho 22 anos de polícia civil, trabalhei um tempo em delegacias de mulheres, e é realmente muito triste, porque a gente sabe, primeiro, que cerca de... Mais de 80% das mulheres vítimas de violência que são atendidas não são atendidas por pessoas que estão se dedicando exclusivamente a essa pauta tão importante. Muitas vezes são atendidas por pessoas que não estão preparadas para lidar com essa temática. E a grande maioria dos casos de violência contra a mulher, ela acontece à noite, aos finais de semanas e feriados, onde não tem um acolhimento, não tem delegacia especializada, porque só funciona no horário do expediente. Então, é muito importante essa implementação para que realmente ela tenha um acolhimento efetivo. Eu já cansei de comprar papel do meu bolso, de comprar toner para impressora, de comprar até impressoras com o meu dinheiro, porque não tinha para trabalhar. Comprar bateria para carro, trocar pneu, isso para o atendimento à mulher vítima de violência. E muitas e muitas vezes eu também... A gente tinha até uma caixinha na delegacia onde a gente custeava, por exemplo, fralda para crianças, porque normalmente a mulher vai para lá, principalmente no plantão, a criança vai suja, chorando, com fome, para comprar ali um biscoito, para dar para uma criança um gole de café, alguma coisa assim, porque não tem estrutura, não existe a estrutura mínima. Aqui na capital, realmente, a estrutura ainda é insuficiente, mas ainda é muito melhor do que no interior do Estado. Tem lugar que não tem exatamente nada, por centenas e centenas de quilômetros, nada relacionado a um acolhimento e a proteção à mulher. Então, eu acho que esse, sim, é um assunto muito sério, muito mesmo. Os casos de violência têm aumentado assustadoramente, principalmente os casos de feminicídio. E, se as deputadas concordarem, ainda a gente está fazendo em conjunto essa audiência pública, para estarmos ouvindo mulheres que já foram atendidas, de repente a gente fazer até uma força de tarefa, ver se a gente consegue trazer pessoal do interior do Estado para participar da audiência pública. Porque, muitas vezes, a gente só consegue, aqui em Belo Horizonte, sentir as dificuldades e a visão da capital. Mas existe um abismo de distância. Aqui já tem as dificuldades. Mas existe um abismo de distância entre a capital de Belo Horizonte e as demais regiões do Estado. Então, eu acho que seria importante a gente sentar, planejar, e trazer ali as pessoas para estarem conversando conosco, para que a gente possa lutar, sim, cobrar isso, que é importante, a implementação da lei. Agradeço, deputada delegada Sheila. Já estou pedindo para que seja feito aqui o requerimento, ainda estamos em fase de aprovação, pelo menos o número para a gente poder aprovar. E só reafirmando, delegada Sheila, nós estaremos, estamos já há algum tempo acompanhando essa questão do atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, às mulheres e às meninas, e esse abismo, ele aumenta não só em relação na capital, como nos grandes centros, mas principalmente nos rincões de Minas Gerais. Porque nós estamos falando de regiões diversas. Então, muitas vezes, o que se aplica em regiões bem estruturadas, como são alguns municípios aqui, a gente não está falando da realidade. Então, eu conheço várias, acho que a gente vai ter realmente um bom debate nessa reunião. e colaborar para que o Estado realmente entenda a importância disso e faça esforços. Muitas vezes nós estamos vendo aqui pedidos aqui de isenção de IPVA, de grandes empresas, de grandes grupos, recursos que poderiam ser, inclusive, canalizados para poder fazer esse investimento, por que não? Então, ao invés de abrir mão de recursos importantes, é pegar esse recurso e canalizar para o investimento das políticas que o Estado ainda não dá conta de fazer. Então, vamos fazer, sim, esse belo debate. Vamos esperar o requerimento para a gente aprovar. Mas vamos aprovar conjuntamente. Deputada, é lá. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para a produção do requerimento. do requerimento solicitado pela, sugerido pela deputada Sheila, terá assinatura das 10 deputadas aqui presentes, a delegada Sheila, a lei Portela e a Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater o necessário atendimento ininterrupto às mulheres vítimas de violência nas delegacias do Estado, conforme previsto na Lei 14.541, de 2023, que dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerram os trabalhos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.